Música Olá, sejam muito bem-vindos à nova Casa Máxima Casa Máxima aqui da Anitta Garibaldi, esquina com Arthur Rocha Que é essa loja aqui que está encantadora, que tem produtos maravilhosos Como todo mundo vê toda semana aqui no programa E a Casa Máxima aqui da Anitta está muito melhor para você Porque ela tem estacionamento, ela está numa zona de muito mais fácil acesso Que é na Anitta Garibaldi, esquina com Arthur Rocha E numa casa incrível, uma casa de esquina, onde você pode ver pelas vitrines Todos os produtos lindos que a Casa Máxima trabalha A Casa Máxima faz confecção de cortinas, de colchas, também cabeceiras Papel de parede, tecidos à pronta entrega, almofadas, tapetes A Casa Máxima tem produtos maravilhosos, além de alguns objetos de decoração Você já conhece a Casa Máxima? Se não conhece, vem conhecer a Casa Máxima nova aqui da Anitta Garibaldi A Casa Máxima também tem na Venceslau Escobar, na Zona Sul E nós esperamos você para vestir a sua casa aqui na Casa Máxima Semana que vem eu mostro um pouquinho mais dessa loja nova para vocês A Casa Máxima A Casa Máxima